O que está acontecendo, Donatello? Eu não sei. Não parece bom. Preparem as armas. Uau! O que vocês são, super-heróis? Apenas quatro irmãos que odeiam valentões. E adoram esta cidade. Uau, uau, isso nunca acaba bem pra vocês. Qual é o seu nome? Casey Jones. Oi. Uma pergunta. Está rolando um lance entre vocês dois? Estou procurando entregadores. Somos os caras certos. Também acho. Isso vai ser bom! Cara, o Moicano está na moda de novo. Que bom pra você. Está me zoando, né? Por que não estamos com as tartarugas? Quando a coisa está feia, é bom estar com elas. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Abertura